Faz-me um servo Igual a Ti Manso e humilde Senhor Sempre ajudar Quem precisar Em tudo mostrar Amor Faz-me ser um servo Teu Toma-me, não sou mais meu Faz-me ser um servo Teu Quero junto a Ti ficar Para o Teu amor jorrar Faz-me ser um servo Teu Faz-me ser um servo Teu Faz-me ser um servo Igual a Ti O amor da cruz repartir De todo ser Te conhecer A todo custo Servir Faz-me ser um servo Teu Toma-me, não sou mais meu Faz-me ser um servo Teu Quero junto a Ti Quero junto a Ti ficar Um servo Teu Faz-me ser um servo Teu Faz-me ser um servo Teu Ve-me ser um servo Teu